Olha pessoal, eu comprei uma placa de um Nokia Lumia 1020 no AliExpress Pra quem não sabe, o Nokia Lumia 1020 foi lançado em 2013 com o Windows Phone 8 O segundo smartphone do mundo com a câmera principal de 41 megapixels E eu tinha uma unidade aqui que tinha principalmente esse problema de não conseguir executar a câmera Eu não sabia se o problema era de software, se o problema era de hardware dentro da placa do dispositivo Eu sei que eu consegui fazer a reinstalação do sistema se fosse o caso de arquivos corrompidos Porém, o problema não foi solucionado E se você levar um aparelho antigo como esse pra uma assistência técnica, nem todos os técnicos vão querer mexer Além de você gastar tempo e dinheiro Aí qual foi a ideia que eu tive? Comprar uma placa no AliExpress do Nokia Lumia 1020 Porque eles estão falando aqui no anúncio, por exemplo, testado, funcionamento completo, original, desbloqueado Placa de circuito lógica do Nokia Lumia 1020, firmware global Comprei essa placa, chegou aqui no meu endereço e fui testar no meu Nokia Lumia 1020 Será que funcionou? Bom, antes de mais nada, já peço a você pra se inscrever no nosso canal Se você gosta desse tipo de conteúdo diferenciado, trazendo um pouco de nostalgia pra vocês Deixa o seu like também pra fortalecer todo mundo Clica no gostei aí pra dar aquela força E vamos continuar Porque eu desmontei completamente o meu Nokia Lumia 1020 que tinha aqui com a placa antiga Coloquei a placa nova Conectei todos os componentes ali nos seus devidos lugares Eu já desmontei diversas vezes o Nokia Lumia 1020 Então eu já conheço tudo perfeitamente aqui no caso desse aparelho Antes de fechar completamente e travar a tela do aparelho Eu testei a câmera, né? Porque se fosse o caso do aparelho não funcionar a execução da câmera Eu teria que devolver essa placa pro vendedor, né? Bom, fiz o teste e deu tudo certo Mas só tem um pequeno probleminha A rua instalada nele Tem uns problemas de traduções Mas isso aqui consegue se resolver facilmente Reinstalando o software do aparelho Eu até consegui aqui, ó pessoal Instalar o idioma português Agora vai ser necessário reiniciar o aparelho Pronto, Nokia Lumia 1020 reiniciado E agora vocês estão vendo que o aparelho está traduzido aí para o português Nem foi necessário reinstalar o sistema Funções que ainda funcionam no aparelho Eu consigo aqui baixar diretamente do menu de configurações Uma nova linguagem pro aparelho Instalar, reiniciar o aparelho E tá tudo certo E eu ainda posso aqui instalar a última versão disponível Caso eu queira reinstalar uma versão mais atual do Windows Phone 8.1 Então tá tudo funcionando perfeitamente E agora eu consigo aqui acionar a câmera sem nenhum problema Esse aqui é o software de câmera nativo da Microsoft Mas eu tenho nele aqui também Deixa eu ver se eu tenho, na verdade Se eu não tiver, não tenho Então eu posso reinstalar através do programa da Microsoft O Windows Recovery Tool E aí ele reinstalar o sistema com os aplicativos nativos da Nokia Aqueles aplicativos oficiais Nokia Camera ou Lumia Camera Nem sei qual é o nome que está agora Mas enfim Isso a gente ainda consegue fazer no aparelho Aí, tá aí uma boa opção para quem quer guardar de recordação O primeiro smartphone com Windows Phone Lançado com câmera principal de 41 megapixels com flash Xenon Tá completo na caixa Eu vou colocar a venda lá no meu Instagram Tem aqui esses acessórios também que a gente vai enviar junto Para quem estiver interessado Lembrando que é 799 reais o aparelho com esses acessórios O carregador por indução Ou somente o aparelho por 699 reais É só me chamar lá no direct do meu Instagram Que está aparecendo aí embaixo E agora sim O Nokia Lumia 1020 está aqui funcionando perfeitamente Rodando o Windows Phone 8.1 E vou colocar essa unidade a venda Volto a dizer Porque eu sempre trago aqui modelos Desses modelos mais raros assim Tento recuperar de alguma forma E colocar a venda para os seguidores Que eu sei que tem muitas entusiastas da marca Nokia Aqui no canal Então é por isso que eu estou colocando a venda Tá tudo prontinho Tudo funcionando perfeitamente Qualquer outra dúvida Deixa aí na seção dos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima